E a gente volta da Witcher nessa promoção invisível, imperdível, imbatível e o que mais, Alexandre? Incrível! Incrível! Gente, não dá pra acreditar. Blazer da Witcher, você sabe, né? Agora, o corte Armani tem a follow-up que existe de chiquetésimo hoje pra você. Com o preço que tá, um blazer como esse aqui sai R$ 48,00. Alexandre, é verdade? R$ 48,00. Não é delírio? Delírio. Não é loucura, Alexandre. R$ 48,00. Olha as cores desse aqui, blazer em lã, cachimil, gente. Olha as cores. R$ 48,00. Dá pra acreditar? Meninas, vem cá. Olha esse verde. Você vai poder ver sem um desse? Não. Ele sai R$ 48,00. Não é maravilhoso? Olha o azulão. Olha o vermelho. Tem todos os tons que você quiser. Olha o delírio dele, gente. Um blazer com... Homem, por favor, se atentem. R$ 48,00. Aquele delírio. Olha. R$ 48,00. E por aí vai. Olha tudo isso aqui, gente. R$ 48,00. É coisa de deixar qualquer um louco. Se você perder, eu tenho certeza que vai recancar seus cabelos, viu? Alexandre, R$ 48,00 um blazer aqui da Witcher. Avenida Chafique Maluco, 167, no Morumbi. São várias lojas em São Paulo também. Porto Alegre e Campinas. Aqui em São Paulo, está o Morumbi, Paulista, Ibirapuera, Lapa, Centro, Portal do Morumbi. Para qualquer informação, 518-167, liga já. Se acabe, venha na futura mais perto de você. E o seu vídeo é o Witcher. E o seu vídeo é o Diário. Eu acredito. Obrigado.